Olá pessoal, estamos de volta aqui para mostrar mais detalhes do evento para vocês. Estamos aqui com a secretária de administração, a Miriam. É um prazer receber ela no Talc Neve. Prazer é todo nosso, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui na terceira noite da Expo Palmeirópolis. É um prazer receber vocês. E hoje a expectativa está grande, né, é o segundo dia do rodeio. Então, né, podemos observar que estão todos aqui de Palmeirópolis, né. E só temos que agradecer por tudo, pela organização. E quero dizer aqui que pra essa festa acontecer, tem toda uma equipe. Tem toda uma equipe por trás na organização. Não é só a Miriam, né. Nós temos as parcerias, desde as pessoas da limpeza, a toda uma organização. Então, sou grata por isso. Ao prefeito Bartolomeu Moura, que vem desempenhando um bom trabalho no nosso município. Vem buscando trazer sempre o melhor pra nós. E eu só tenho que agradecer e desejo a todos vocês uma ótima festa. Miriam, conta pra gente qual que é o maior desafio de promover um evento como esse. Sempre tem uns desafios, né. Vem as escolhas, desde a escolha dos cantores, né. Toda a organização, porque é uma festa grande, né. Essa festa, ela engloba desde a prova de tambores, vem a vaquejada, o roteio, que é esse momento agora. Tem a apresentação dos artistas local, é onde a gente tem toda a valorização dos nossos artistas, sabe. E também a contratação de show a nível nacional. E é um desafio, né. Então, nós temos todos uma equipe que está nessa organização dessa festa. E principalmente nosso prefeito e os colaboradores, como o SEBRAE, SENAI. Né, temos os deputados federais, estaduais. Que eu posso estar citando os nomes aqui, né. Como o Vicentinho Júnior, Cleito Cardoso, Cláudio Lelis. Então, tem todas essas pessoas que são colaboradores, como os produtores rurais, né. Que nós temos também os apelete, nós temos a cavalgada, que vai estar acontecendo amanhã. Tem a prova dos três tambores, torneio leiteiro, como eu já falei. Então, assim, engloba toda a população. E isso, assim, é muito gratificante pra nós, né. E eu só tenho que agradecer cada um. Desde o pessoal da limpeza, desde o pessoal da produção, que estão tudo por trás da organização. E principalmente, mais uma vez, nosso prefeito Bartolomeu, que não tem medidas expostas pra essa realização. Muito obrigada. Essa é a nona Expo Palmeirópolis. Como você se sente? Qual é o seu sentimento? Sabendo que você faz parte da equipe que organiza esse evento pra população. Uma palavra, assim, que é gratidão. Gratidão. É a palavra que resume tudo. Gratidão por todos, por todos. Muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer receber você aqui no Talc Neve. E vocês sempre serão bem-vindos à nossa cidade. Muito obrigada.